Minha gente, agora eu quero deixar para vocês um recado muito importante para quem ama arrumar a casa, deixar ela muito bonita, aconchegante. Na Bazar Sul vocês encontram todos esses itens para decoração e muito mais. É um bazar super completo, tem arranjos de flores, inclusive por encomenda, todos esses arranjos aqui que compõem o nosso cenário são lá da Bazar Sul. E vocês vão encontrar também vários outros produtos como brinquedos, material escolar, utensílios domésticos, ferramentas. É o que eu falei, é um bazar super completo, vale a pena conferir porque tem sempre um pertinho de vocês. São quatro endereços, na Baltazar Oliveira Garcia, 3592, na Protássio Alves, 214, na Avenida Independência, 560 e também na Avenida Cristóvão Colombo, 1254. Então vale muito a pena conferir porque vocês vão adorar.